E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os 10 melhores jogos leves e viciantes da semana Espero que vocês curtam, não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, cara, deixa seu like Que é super importante, então vamos lá pessoal pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos aqui o game chamado Block Puzzle Master Bom, um jogo super simples, bem parecido com o Tetris, como que ele funciona A gente tem aqui 3 peças pra poder tá botando em todo esse quadrado A gente tem conseguido formar aqui uma linha de peças, cara, só que isso vai te botando cada vez mais Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, vou botar isso daqui aqui, o próximo tem 3 Conseguimos aqui liberar uma camada e assim a gente vai jogando, galera Então terminando o jogo por aqui, vamos jogar então para o nono lugar No nono lugar temos aqui o game chamado Kubik Maze Um jogo bem bacana aqui de fase, deixa eu ver aqui onde eu parei, parei aqui no primeiro estágio, aqui na quinta fase Eu vou tentar jogar aqui com a tela bem próxima pra vocês entenderem como que funciona o jogo Bom, a gente tem esse objeto aqui, a gente tem o nosso personagem, tem uma bandeira que a gente tem que chegar até ela A gente pode estar vendo aqui todo esse objeto, né, pra poder ver o melhor caminho pra poder chegar nessa bandeira Conforme vocês forem passando de fase, o cara vai ficando muito mais, muito mais difícil Por exemplo aqui, deixa eu ver como que eu posso estar chegando nessa bandeira Mano, tá difícil galera, tá difícil, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Vamos lá tentar então chegar na bandeira, vou passar por aqui Aqui não tem caminho, ah não, tem sim Então vamos vir pra cá Essa fase até que foi tranquila, conseguimos aqui chegar Então esse aqui é o game, então vamos agora para o oitavo lugar Em oitavo lugar temos o game chamado Maze Dungeon Um jogo bem simples também de fase galera, deixa eu mostrar como que ele funciona aqui pra vocês A gente pode estar movendo o nosso bloco ali pra quatro direções diferentes A gente tem que chegar até esse portal aqui Só que qual a dificuldade do jogo? Você não consegue ver, tá tudo escuro mano Você não consegue ver o caminho mais rápido pra você poder chegar Você tem 100 movimentos pra poder estar fazendo até chegar ao portal Então vamos lá, assim a gente vai jogando Vamos descer aqui, beleza, subindo andando pra cá E galera, o jogo se torna difícil por isso Você não consegue ter muita noção aí pra onde você pode estar indo Pra poder chegar o caminho mais rápido Ali o portal já tá ali, só que sei lá mano Parece que tem muita coisa fechada aqui ainda A gente tem que pegar aqui alguns objetos pra poder estar abrindo o portal também Como por exemplo, agora eu tô laranja, eu acho que agora eu posso entrar ali no portal Deixa eu ver se eu tô bem próximo Deixa eu ir pra cá Acho que aqui pra cima não dá mano, acho que o caminho é fechado Chegamos aqui no portal pessoal Então assim a gente consegue passar para a próxima fase Então vamos agora pessoal para o sétimo lugar Em sétimo lugar selecionei um game aqui muito bacana pra vocês chamado Carry Over Vamos lá então continuar Pessoal, o jogo funciona da seguinte forma Deixa eu continuar aqui de onde eu parei Aqui a gente tem o nosso, entre aspas, carro né Esse daqui é o carro que eu tô utilizando pra poder carregar as laranjas Deixa eu mostrar como que o jogo funciona Vamos lá pra próxima fase Tem essa quantidade de laranja aqui A gente tem um tempo pra poder estar concluindo também Essa fase Então assim a gente vai acelerando aqui ó A gente tem um botão aqui pra poder meio que frear Também né E movimentar ali o nosso, entre aspas, carro Porque isso daqui não parece um carro Mas a gente não pode deixar nenhuma dessas laranjas aqui caírem mano Senão a gente vai perdendo Pera Nossa mano, tá complicado pra gente hein Tá difícil passar desse pedaço cara Cruz credo Conseguimos aqui passar Vamos lá andando então E assim a gente vai jogando Conforme a gente for passando a gente vai dificultando cada vez mais Então terminando ele por aqui Vamos para o sexto lugar Em sexto lugar pessoal Temos aqui o game chamado Hard Vamos lá então Começar aí pessoal O jogo funciona da seguinte forma É um jogo de recorde Você tem que pressionar aqui pra poder Fazer ali No caso uma ponte Pro seu carro continuar andando Você tem que ser um pouco rápido né Porque se você demorar O seu carro vai acabar batendo Você tem que ir interligando essas pontes pelas ilhas Pra poder fazer o caminho do seu carro E assim o nosso recorde vai contando Então terminando o jogo por aqui Pessoal vamos agora então para o quinto lugar Em quinto lugar temos aqui esse incrível game Que lembra muito a minha infância cara Não a versão original do jogo Mas é um jogo bem parecido A gente tem que conseguir sobreviver aqui Em 60 segundos Sobreviver não né É andar aqui sem bater em nada Só que acontece Conforme a gente for passando aqui Vai aparecer alguns carros diferentes Que se movem mano Como vocês podem ver aí O jogo se torna muito desafiador Por conta disso Você conseguir ficar 60 segundos aqui Sem bater em nenhum desses carros Coisa que é muito difícil Então terminando o jogo por aqui Vamos agora para o quarto lugar Em quarto lugar Temos o game chamado Retro Bike É jogo que eu cheguei a trazer Há bastante tempo no canal E eu resolvi trazer novamente Porque o jogo mano É épico demais cara E me lembra muito também A minha infância Porque eu joguei muito Esse jogo Só que também não é a versão original Que tem os gráficos melhorados E tem um estilo diferente de jogo também Bom A gente tem que conseguir chegar Em primeiro lugar A gente tem o botão aqui de Nitro Coisa que também não tinha Quando eu tinha o videogame Que eu jogava esse jogo Então assim a gente vai jogando Deixa eu ir acelerando aqui E eu não tenho mais Nitro Para poder utilizar cara Pelo visto aqui Eu não vou chegar Em primeiro lugar Todo mundo está usando Nitro já Mas enfim pessoal Esse é o estilo do jogo Então vamos agora pessoal Para o terceiro lugar Em terceiro lugar pessoal Temos o game chamado Upwards Vamos lá então Continuar aí pessoal Esse aqui é um jogo de recorde Muito bacana A única coisa que você não pode Fazer nesse jogo É encostar nesses objetos Que tem cor preta Como vocês podem ver aqui Por exemplo Tem um espinho Tem uma barra aqui do lado Então a gente não pode encostar Bom vamos lá pressionando Boa Vamos subindo aqui devagar A gente só pode dar Dois pulos por vez cara Como vocês podem ver aí Vamos descendo aqui devagar Boa Pulei aqui Cheguei na outra parte Dois pulos Dois pulos Quase que eu perdi Mas enfim A gente vai jogando dessa forma Pessoal Estou terminando o jogo por aqui Vamos agora então Para o segundo lugar Em segundo lugar pessoal Temos o game chamado Water Slide Um jogo bem interessante Também de recorde pessoal Esse jogo aqui Ele foi muito bem avaliado Na Google Play Então vamos lá começar A gente tem que puxar Aqui no caso A gente controla Esse personagem bem esquisito A gente tem um botão aqui esquerdo Para a gente poder ficar Meio que abaixado Para não encostar Nos obstáculos Que aparecem na parte de cima E o botão de pular Para poder passar Nos obstáculos Que ficam no chão Então assim A gente vai jogando Tem as moedas Que a gente pode ir pegando aqui também E o jogo vai ficando Muito mais difícil Conforme vocês forem passando E tem uma parada especial ali Vamos ver se a gente consegue pegar Galera Acho que não vai dar O negócio está lá embaixo já Beleza Pulei E assim a gente vai jogando Pessoal Estou terminando o jogo por aqui Vamos jogar então Para o primeiro lugar Em primeiro lugar pessoal Temos aqui o Zombie Tsunami War Vamos lá então Pressionar aqui Para poder continuar A gente tem aqui as fases A gente tem as armas também Que a gente pode estar comprando Deixa eu ver aqui Se eu consigo comprar Uma arma nova Mano Quero testar uma arma nova Bom Tem a faca aqui Que a gente pode botar também Só que eu não vou comprar a faca Porque eu acho que não tem necessidade Essa arma aqui Ela precisa do nível 3 Só que eu não tenho nível 3 ainda Então vamos lá continuar Pessoal Na última missão que a gente parou Eu já cheguei a trazer Esse jogo aqui para o canal Só que resolvi trazer novamente Porque esse aqui é um jogo Muito leve Então se encaixa perfeitamente Aqui nesse top jogos Deixa eu ver aqui atrás Beleza Não tem como o zumbi vir Vamos lá então mirar A gente tem a opção Para poder mirar aqui Para poder ir atirando Nos zumbis também Por enquanto está muito fácil Um tiro eu consigo matar Cada zumbi Só que tem um zumbi novo Aqui nessa fase Se eu não me engano Vamos ver Qual vai ser desse novo zumbi Boa Matei aqui também Essa mulher aqui É tranquilo Mas num tiro também A gente consegue matar ela Conseguimos aqui terminar Essa missão Então esse aqui Foi o último jogo Pessoal Pedir para vocês Deixarem seu like Aqui embaixo Que é super importante Se inscrever no canal Assistir um desses dois vídeos Que estão aparecendo aqui Na tela também São vídeos top jogos Que eu fiz Então é isso pessoal Ficando por aqui Até o próximo vídeo